O choque que tava lá fora pacificamente começa a entrar no cruzpe Cruzpe sitiado como nos nossos tempos áureos de ditadura Eu não vou passar, eu sei Eu já fui ameaçada, relaxa Relaxa não, tem que relaxar e você Não tem que relaxar, eu tô fazendo uma conversa de imprensa Se eu sou jornalista e vocês estão me vetando, a culpa é de vocês Amigo, pode voltar aí Faz assim, vamos conversar pacificamente e vocês me explicam O porquê que vocês não estão deixando as pessoas passarem Cárcere privado! Cárcere privado! Eu quero saber por que tem esse policial me fichando Eu quero saber por que eu tô sendo fichada Caralho, mano! Que porra foi essa? É desvio de atenção pra eu não fichar a violência contra ele? É violência? Não! Eu quero saber por que eu tô sendo fichada por esse policial Já tô no meu direito de livre manifestação e ir e vir Gente, eu sei que eu tô fichada, relaxa Tá? Isso não bota medo Só quero saber por que eu tô sendo fichada cara a cara Assim, vocês não se dão nem mais ao trabalho De se infiltrar em manifestação Você vai vir pra cima? Não, não, não Você vai vir pra cima? Eu tô sendo agredida! Ainda não Eu sou uma mulher e eu tô sendo violentada! Nossa, você tá no diante da nossa cara Porra, que porra é essa no cruz? Vem pra lá, vem pra lá Vem pra lá, vem pra lá Que porra é essa?